A Câmara aprovou a obrigatoriedade de pagamento de indenização às vítimas de estupro, violação sexual mediante fraude, importunação ou assédio sexual. Segundo o autor da proposta, deputado José Nildo, do PDT do Amapá, este é mais um projeto que traz a defesa e a proteção das mulheres. Hoje, na legislação, a mulher, quando ela sofre esse tipo de agressão, ela tem que esperar que o agressor primeiro sofra a condenação criminal para só depois, então, buscar a reparação na esfera cível. E esse processo pode passar 5, 6, 10 anos na esfera cível para que ela venha a ter essa reparação. Com esse processo de lei agora, o próprio juiz, a própria juíza que vai condenar esse agressor por esse crime de liberdade sexual ou de honra contra a mulher, esse próprio juiz já vai arbitrar a indenização à vítima. Na sessão, os deputados aprovaram também proposta que crie o selo Cidade Mulher, prêmio a ser conferido aos municípios brasileiros que se destacarem na implantação de políticas para o bem-estar das mulheres. A relatora do projeto foi a deputada Daniela Reiner, do PL de Santa Catarina. A criação do selo Cidade Mulher representa um importante incentivo para que os municípios brasileiros se engajem na implementação de políticas públicas voltadas para o bem-estar das mulheres, notadamente a partir da assinatura do Pacto de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. As duas matérias seguem agora para a apreciação do Senado.